Vem chegando o verão, o calor no coração Essa magia colorida, são coisas da vida Não demora muito agora, toda de bundinha de fora Topless na areia, virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se atendo só pra mim, quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir O verão, o calor no coração Essa magia colorida, são coisas da vida Não demora muito agora, toda de bundinha de fora Topless na areia, virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se atendo só pra mim, quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Dia inteiro de prazer, tudo que quiser eu vou te dar Mundo inteiro aos seus pés, só pra poder te amar Robo as estrelas, nada do céu Uma noite meia nesse sabor Pego a lua, posso no mar, como eu vou te ganhar Essa noite eu vou te dar Essa noite eu quero te ter Beijo, mãe Doida se atendo só pra mim, quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Bruno! Dia inteiro de prazer, tudo que quiser eu vou te dar Mundo inteiro aos seus pés, só pra poder te amar Robo as estrelas lá no céu, uma noite meia nesse sabor Pego a lua, posso no mar, como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda se atendo só pra mim, quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Oh, oh Vamos no céu! Vem amor, que a hora é essa Vê se entende Minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado E aí? Deixe as contas que no fim das contas O que interessa pra nós Diz aí! É, é, é Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Eu tô seco, eu tô seco, eu tô seco, eu tô seco, eu tô seco Amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de maricada Amor com jeito de virada Fazer amor de maricada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim Em volta e meia eu entro com meu carro pela contramão Se eu tô alegre eu ponho os óculos e vejo tudo bem Mas se eu tô triste eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém Por que você não olha pra mim Me diz o que é que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim Pra ele essa lente tem um cara legal Eu quis te dizer que eu nunca fui o tal Era mais fácil você tentar se fazer chame de intelectual Se eu te disser periga você não acreditar em mim Eu não nasci de óculos Eu não era assim não Por que você não olha pra mim Diz o que é que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim Traz essa lente tem um cara legal Por que você não olha pra mim Por que você diz sempre que não Por que você não olha pra mim Traz essa lente também bate o coração Por que você não olha pra mim Diz o que é que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim Traz essa lente tem um cara legal Por que você não olha pra mim Por que você diz sempre que não Por que você não olha pra mim Traz essa lente também bate o coração Traz essa lente também bate o coração